8 metros que agora é essa lagoa Olha o Johnny O cheiro está ficando A casa demora para transportar Já vai passando, já está inquisindo Mas ele não vai dar inquisição Chega agora a falta Chegou uma falta ali O jogador da equipe de Serra Branca Entrando Boa falta perigosa Mais uma falta aqui A Lagoa vai cobrar Serra Branca está tudo retranca Serra Branca está tudo retranca Só tem na ilha, só tem na ilha Só tem um atacante só Ele lançamento, viu? Colocou lotamento enchei Chega, olha o goleiro, bateu, olha o gol! Gol! É da Lagoa! Vira o jogo pra cima de Serra Branca! Serra Branca 1, Lagoa 2! Olha o réu, vai bater, tocou. Um pouquinho, com a mera. Com a mera que a gente joga, ela vai chegar ali. Josa aqui dá um drible, dribou com todo mundo, puxou a bola pra trás. E acho que ele disse que não vai ganhar mais um contra-ataque. Tá chegando Josa, o Josa recebe mais uma vez. Tocou errado. Olha o lançamento pro goleiro. O goleiro vai chegar, dando no peito. Mais uma vez. Tocou curtinho. Aí, recebe. Chega, tem o lançamento. Aqui, lança. Aí, chega, tocou. Serra Branca, o futebol público. Tá se entregando, tá se entregando. Tá ligando. Tá ligando. Vai dar uma vez. É lateral que agora serve esse Lagoa. Olha, tá ligando Josa. Chegando pro Joga. Tocou mais uma vez no rito. A gente foi o lançamento. Só com a mera. A gente foi o lançamento. Parceiro. Muito confiante. Tocou por cima. Tocou. Tocou. Puxou. E agora vai chegar sem. Mais uma vez. Ninguém chega. Ninguém chega. E com tudo agora. Nena. Nena. Vai pra brigada. E agora vai na brigada de jogo. Leva um chapéuzinho. Recebe mais uma vez. E recebe mais uma vez. Lagoa. Tá colocando Serra Branca no bolso. Mais uma vez. Olha, já hein. Já chega da menina por ali. Aí, lança de esquerda. Vai passar pra Nailson. Nailson. Olha com quem. Não tem ninguém. Tocou. Por ali. Para Nena. Nena número 8. Vai chegar agora. Chutou. Cruzou. Quem vai chegar mais uma vez. É Josa. Não consegue. Chega na bola. E a bola se some. E Lagoa. Mais uma vez. Recupera. E afasta. É o perigo. Chegando mais uma vez por ali. Olha Lagoa. Lagoa. Vitamina. Serra Branca. Agora porta no bolso. Mais uma vez. Vai chegando. Passa com tudo. Olha Fê. Chegou. Mais uma vez. Deu a falta. Não. Mandou seguir o jogo. Olha com Nailson. Nena. Nena recebe mais uma vez. Chega. Mete a mão. Não que eu cheguei. Que que é isso seu joelho. É pra falta. Já tem cartão seu joelho. Já tem cartão seu joelho. Já tem cartão seu joelho. Que que é isso seu joelho. Jornador 29. Branca aí. Mero branco. Camila de Mero 9. Destaca aí. Tem uma falta. Vamos para o nosso amigo branco. É o jogador da Lagoa. Hoje ele não pôde jogar. Porque está machucado. Mas ele está presente aqui. Marcando sua presença. Aqui em Lagoa. Chegando por aqui. Lagoa mais uma vez. Chega pela lateral. Passa com tudo. Toca. Recebe. Vai receber. Vai receber. Vai receber. Vai receber. Vai receber. Recebeu por aqui o número 5. Vai receber o número 2. Vai receber por aqui. Vai receber. Vai receber. Vai receber. Vai receber. Tira mais uma vez. Passa. Tira mais uma vez. Olha o escanteio. Que favoreça a equipe de Serra Branca. Futebol clube. Vai. Olha. Passa por cima. Lançou. O goleiro tira. Mas a bola já tinha saído. O goleiro está marcando mais uma vez. O escanteio. Ele fez o contrato aí. Vai passar mais. Vai ver com ele. Já tem o contrato dele. Vai ficar lá. O que é que vai fazer? Não vai fazer. Passa com ele aí. Estou comprando o jogador aqui para ele. Não joga. O escanteio. Mais um escanteio. Olha o jogador. Chega. Acabeceou. Quem vai subir a faixa é o perigo. Olha o réu. O réu vem chegando agora. Tocou com o Nena mais uma vez. Nena vem chegando ali. Por aí ele tocou. Mais uma vez com o Nena. Nena tocou. Recebeu o Romarinho. Romarinho não conseguiu. Chega mais Romarinho. Não desiste da jogada. Vem chegando agora Renato. Passa com tudo. Todo mundo vem. Vai se parar mais. Olha quem tocar. Olha quem tocar. Vai tocar agora. Fultou. Mas foi muito longe. Muito longe. Muito longe. Muito longe. Um pouco desanimado. Mas o jogo está rolando. Está rolando. Não está rolando. Vai para ali. Olha. 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 Lagoa. Lagoa já recebe a bola. Recebe a bola mais de uma vez. Quim, quim, quim. Vai com a bola. É a Nilce. Nilce já recebe a bola para ali. A toca para ali. Olha Zoy. Zoy vai fazer o lançamento. Zoy. Zoy tocou. Com o Nena. Zoy vai receber agora. Zoy vai receber agora. Zoy vai receber agora. Zoy vai chegando agora. O Felipe. Opa. Ele chegou aqui. Marcou presença na piscina. Para a Serra Branca. Tem um refaz. Tem um refaz. Tem um refaz. Olha. Chega na travada forte. Lagoa ganha. Lagoa ganha. Vem mais. Olha. Olha. Chega por ali o perigo. Guiafaz. Bora. Mas eu ganho. Outra é uma jogada mais sopa. Pô. Nossa senhora. Isso é um amigo traíro. Pô. Sapinho. 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 É irmão de Viva do Macapá. É irmão de Viva do Macapá. É irmão de Viva. É irmão de Viva. É irmão de Viva. É irmão de Viva. Que é o irmão de Viva lá do Macapá. Sapinho hoje ele deixou de jogar. E tá tomando só uns golinho aqui. E prestigiando este jogo entre Serra Branca. Se não está com vocês mais um amigo. Viva lá no Macapá, você também manda um abraço para seu irmão, Diva lá no Macapá. Não para de rolar para a Serra Branca e Lagoa. Dois para a Lagoa, um para a Serra Branca. Aí olha o chute para fora. Tem alguém chegando para ali. Eu lanço a medalha joa. Já não mata essa bola não. O pete foi no pescoço aleijoso. Depois toca uma vez para trás. E vai receber. Aí chegando, não conseguiu, não conseguiu. E vai passando para ali. Botou o Zói. Aí chegou, botou o corpo na bola. Aí vai Renato. Renato mais uma vez. Aí vai. Vai na primeira bola. E vai passar. O Zói passa mais uma vez. Mas não toca para ali. Recebeu. O Zói mais uma vez. É sério. O Zói está em todos os cantos. O Zói está em todos os cantos. Passa contra o Nido. Ele bateu. Olha o Nido. O Nido chega. Agora toca bem por fim. Olha o Nido. Olha o Nido. Na chegando ali. Feia falta. Tem uma falta ali que vai ser cobrada. Falta agora que favorece a Lagoa. Mais uma vez. Lagoa chega aqui dentro. Esse jogo virou. Virou. Viu para dois altos. Serra Branca saiu por um a zero. Marcou um a zero no início do primeiro tempo. Mas agora. Já vai. Já vai se aproximando aí. De 35 minutos em segundo tempo. E Serra Branca está pegando. Aí chegando para ali. Olha a cabeceira. Enturrou. Mais uma vez. Aí sai do tempo. Retiro a bola. Não. Saiu a bola. E agora. Só na pera. Ele está chegando na Lagoa. Está vindo de um jogo. Dois a um. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha o goleiro. Mais latinha. Sai da bola. E a bola sai. Primeiro dos metros favoritos. Sai. Serra Branca. Serra Branca. De pé desse jogo. Dois a um. Queira. 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 Olha o goleiro Brás. O goleiro Brás. O goleiro Brás. Aí põe a bola. Quem vai bater no 3 metas. Quem vai bater no 3 metas. Olha quem vai chegar. E ela. Olha a Josa. Josa chega. Domingando o peito. Para quem. A gente deu para Hel. Olha para quem toca. Não to preocupa ninguém. Espera a gente passar. Passou Josa. Josa vai chegando agora mais uma vez. Fez a fita aí. Não deu certo. Fica de graça. Fica de graça. Fica de graça. Lagoa vai chegando pela esquerda. Olha quem toca. Olhou. Tocou mais para trás. Observou que vinha chegando. E a bola sai. E a lateral. Fica de serra branca. Quem joga. Josa mais uma vez. Vai receber. Tocou com Hel. Hel toca mais uma vez. Quem joga. Foi muito forte. Zói já está pela esquerda. O Zói está em todo canto do campo. Zói. O Zói é fã de bola. E tem um gás terrível. E é lateral. Fica de serra branca. Mais uma vez. Olha Hel. Quem joga com o Jói. Faz a vida. Não acha ninguém. Tocou com a menina. A menina vai chegando agora. Tocou para currar a marinha. A marinha olha. Tocou para cima. Olha a menina. A menina chega. Opa. Olha o empurrão nas costas. Seu juiz. O juiz marca em cima do lance. O juiz estava atento. E estava pertinho do lance. Marca em cima do lance. É uma falta muito perigosa. Talvez serra branca. Nessa falta. Chegue ao empato. Ainda nesse finalzinho do segundo tempo. O Jói. 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 O que ele cobra? O Jói. O Jói. O Jói. O Jói. para fora, só lateral, o que favorece a equipe de Serra Braga. Uma bola poderia ser um empate, mas foi bem cobrada, o goleiro foi buscado no cantinho. Olha, vem chegando, mas na lateral quando tá vendo, quem vai chegar é a Nena, quem vai chegar, passou por todo mundo, cobriu. Olha, Romarim, Romarim toca com a Nena, aí chega agora, já empurrou nas costas, mais uma vez. Olha a falta, seu Juiz. Falta pra cartão, seu Juiz. Isso aí, seu Juiz. Teve uma falta para ser cobrada, mas mais uma falta perigosa. Aproximadamente uns 30 metros, mais ou menos. Tá muito longe, não vai arriscar, que o goleiro é muito bom, é o goleiro da base, é o segundo goleiro, mas o goleiro titular saiu, machucado, entrou, o goleiro reserva, mas é muito bom, o goleiro reserva. Não tá deixando a desejar, vai chegando, olha quem vai, cabecear mais uma vez, e que sobe pra fora. Só 30 metros, só 30 metros pra aparecer a equipe de Lagoa. Vai chegando pra ali quem vai bater, 30 metros. Tocou o Coutinho, olha aí, chegou pra ali, tocou o Coutinho agora, Naílson, passou, passou pertinho, olha quem vai chegar agora, tocou o Coutinho com o Naílson, olha a Romarinho, passou, olha a réu, vai chegando agora, Serra Branca, olha, chegou, passou mais uma vez, olha a Josa, Josa vai chegar agora, bateu, olha o gol, olha o gol, é da Serra Branca, foi, 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 foi religiosa, acerta uma primeirada que o goleiro não viu nem o voto, e balança, ele dá tudo igual aos 41 minutos do segundo tempo, 2, 2 para Serra Branca, 2 para Lagoa, Lagoa que saiu perde nesse jogo, virou para 2, Serra Branca, é o vira, 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 tá tudo igual agora, Serra Branca 2, Lagoa 2, chega mais uma vez, quando eu ando na brincada, olha, joga mais uma vez, olha lá na Nilson, a gente chegando agora, aí tem uma falta, falta aqui pra vó nessa Lagoa, olha aí, aí ele estava com um boco por ali, mas Zói, Zói não, não quer saber, Zói não quer saber, olha a vez, ele tirou, olha Henrique, Henrique mais uma vez, afasta o pedido, olha Zói, vai chegando agora, chutou lá para dentro do goleiro, olha o goleiro sai, tirou com o pé, vem chegando mais uma vez, e aqui olha, falta em cima de Romero, 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 está chegando para ali, jogou, passa, eu não venho, não alcança, não alcança, não alcança, está sendo contratado para Kepit Macapá, e ele está aqui, no nosso estilo daqui, o que você acha desse jogo, Branco? É um jogo muito bom, um jogo importante, até o presente momento, o que você acha desse empato, que Serra Branca voltou para o clube, o empate, esse empate era merecido, ou você achava que Serra Branca, estava sofrendo muito? Aqui estava um jogo muito duro, ela chegou um empate, um empate muito importante, todos eles estavam brigando do mesmo jeito, quando a Serra Branca chegou, no momento do jogo, que a Serra Branca empatou, estava melhor que eu tinha na lagoa, o empate é merecido. É isso aí, você ouviu a palavra de Branco, que está aqui, marcando presença, nos nossos estilos daqui, diretamente para a princesinha, deu cara, ele... Olha Romero, Romero, chega para ali, toca mais uma vez com o Josa, o Josa o autor do gol, pegou uma lapada, deu uma lapada lá, e o goleiro não viu nenhum azul, chega mais uma vez, com quem? O Nailson, tocou o curtir, vem para ali, o goleiro bateu, chutou por aqui, olha Romarinho, Romarinho está com ela, Romarinho está com ela, não vai ceder o empate, não, olha Nena, Nena recebe mais uma vez, por aqui, olha Romarinho, Romarinho recebe, olha quem vai chegar, tocou, recebeu, por cima Romarinho, passou, bateu mais uma vez, e agora, perdeu essa bola, e agora vai vir no contra-ataque, mais uma vez no contra-ataque, olha Lagoa, Lagoa vai chegar agora, olha quem passa, passou por dentro, e quem vai chegar, bateu, olha o chute, olha o chute, olha o gol, olha o gol, é da Lagoa, 3 para a Lagoa, 2 para a Serra Branca, aos 45 do segundo tempo, Rafael é o nome dele, chegou, lutou por aqui, e buscou no contra-ataque, chegou, e ainda deu um carrinho, fez, e valeu, aos 45 minutos do segundo tempo, Lagoa, e não jogou mais uma vez, 3 para a Lagoa, 2 para a Serra Branca, Serra Branca, e o gobeiro, chegou com quem, com Romero, Romero, dando no peito, mais uma vez, chega, caçou, e chega, Lagoa, quando chega no contra-ataque, fez um contra-ataque, muito veloz, esse veloz chegou, e fez, um ataque muito rápido, Lagoa tem, olha o jogo, Lagoa chega por ali, passou, opa, olha a falta, por uns 45 minutos, o Juiz já olha para o relógio, o Juiz já olha para o relógio, o Juiz já olha para o relógio, vamos ver o que é que o Juiz vai dar, olha a Serra Branca sofreu um, um golzinho agora, nos 45 minutos, acho que está não por ali, mas a Serra Branca está, todos dentro da área, em busca do empate, busca do empate, era o Naís, que vai para a cobrança, Naís vai para a cobrança, agora o Henrique, Henrique está lá, está junto, está feito, todo mundo dentro da área, vai bater, bateu, chegando mais uma vez, cabeceou, olha o gol, olha o gol, gol de Henrique, serra Branca, empata mais uma vez, o jogo aos 47 do segundo tempo, uma falta ali, bate, 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 sobrou para Henrique, Henrique, bate o goleiro, sem chance, sem chance, está tudo igual, tudo igual, qual Branca, o que você achou desse gol, saiu dois golzinhos dentro de três minutos, Branca? Um goleiro muito importante, é que está aqui, que foi o Arvô de Label, hoje ele é o neto, ele está pegando, está começando agora, está muito bem, mas foi no lance, mas até agora, é um dos melhores goleiros, que a gente tem aqui, é um menino novo, com 17, 18 anos, começando, na equipe da Lagoa agora, mas o Arvô dele foi o melhor goleiro, que tem na região da Reta, aqui. É isso aí, é de tradição, o goleiro chegou, fez muitas defesas, mas agora, foi sem chance para ele, foi sem chance para ele, e assim, cede no empate, três para a Serra Branca, e três para a Lagoa.